Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer e o assunto de hoje do vídeo é zona de conforto. Pois é, esse final de semana eu assisti um filme que muita gente falou assim, Jorge, eu não assisto porque esse filme é triste, né? Eu falei, não, eu vou assistir o filme, domingo à noite eu assisti um filme triste, mas eu vou assistir esse filme chamado O Quarto de Jack. Ele nos encontrará? Não, ele nunca nos encontrará. Pois é, esse filme pra quem não assistiu, vou dar spoiler aí mesmo, viu? Spoiler que chama? Spoiler, olha, chique, tu tá falando em inglês, gente. Bom, esse filme pra quem não viu, é o seguinte, uma mulher, ela é sequestrada, né? E ela é estuprada no cativeiro, e ela tem um filho no cativeiro, realmente é triste, não comece a chorar, pelo amor de Deus, mas tem um motivo de eu estar falando isso pra vocês que tem a ver com zona de conforto. Esse filho faz 5 anos, eles moram no cativeiro há 5 anos, mas quando ele faz 5 anos ela resolve fazer um plano pra que eles saiam de lá. E em um dos momentos do filme tem um diálogo que me marcou bastante, que é o Jack, chama O Quarto de Jack, que o Jack é o filho de uma das protagonistas do filme, que tá lá há 5 anos no cativeiro. Ele se rebela contra a mãe quando ela começa a tramar pra sair do quarto, porque ele não quer sair do quarto, porque aquele é o mundo dele, né? E aí, um dia depois, eu pensando, e eu falei assim, gente, isso dá um vídeo. Sabe por quê? Porque quantas pessoas, quantas vezes você se rebelou pra não sair da sua zona de conforto? O quarto do Jack era a zona de conforto dele, era onde ele dominava, era o que ele conhecia. Então a sua zona de conforto, de repente você tá muito feliz nela, porque você só conhece ela. Mas aí quando abriu o quarto, né, que ele saiu metade do filme, ele no mundo real, ele percebeu o quanto o mundo era grande, o quanto o mundo que tava lá fora, fora da sua zona de conforto, e fora do seu quarto, ele era importante, e ele era bonito, e ele era grande, ele era do tamanho dos seus sonhos. Então, presta atenção, estar a vida inteira no quarto de Jack, ou no teu quarto, o quarto da Maria, o quarto da Rosivalda, o quarto da Roberta, o quarto do Diego, né? Esse quarto tá limitando os teus sonhos. A tua zona de conforto tá limitando os teus sonhos. E como é que faz pra gente sair da zona de conforto? Tendo novas atitudes, fazendo coisas que a gente há muito tempo não faz, ou que nunca fez, porque a gente tava trancado no quarto de Jack. A zona de conforto pode ser maravilhosa, como o quarto de Jack era maravilhoso pra ele, aquele era o mundo dele. Só que é pequeno demais pros teus sonhos, é pequeno demais pra tua vida. Então, eu tô aqui hoje pra te propor, pra que você destrave, destranque, quebre os cadeados do seu quarto da zona de conforto, e enxergue o mundo lá fora. As outras possibilidades que existem do mundo, que não seja comida, que não seja só o prazer na comida. Então vai, se matricula numa academia, se não quer numa academia, nunca caminhou, vai caminhar no parque, vai caminhar na praça, vai caminhar no quarteirão, faz coisas que você nunca fez, ou faz coisas que você já fez, mas se frustrou. Mas você não pode desistir de você. Você não pode desistir de escapar do seu quarto de Jack. Pra ela conseguir fugir, ela tentou várias vezes, até que um dia ela parou, ela desistiu. Só que ela viu no filho dela, uma renovação de esperança pra que ela saísse daquele cativeiro. Então, de repente, você tá aprisionado num cativeiro que você se colocou e você acha que você é feliz aí dentro. E te digo, o mundo é muito grande. O mundo é do tamanho dos teus sonhos. Não se reduz a sua zona de conforto. E quando você saiu da sua zona de conforto, como no caso do filme, teve mais briga, teve discussão, teve choro, teve dor. Porque todo nascimento não tem choro e não tem dor, porque seria diferente no seu renascimento. Então, quando você explode o cadeado da sua zona de conforto e sai pra fora do seu quarto, que é a sua zona de conforto, vai ter choro, vai ter dor, vai ser difícil. Mas aí tá nascendo uma nova pessoa. De repente, tá nascendo a pessoa que você sempre esperou nascer. A pessoa que realmente nasceu pra ser feliz. Então, não espere mais pra quebrar os cadeados do seu quarto, do quarto de Jack ou da sua zona de conforto. Vai, mete a cara, força você tem. Não deu certo da primeira vez, vai dar certo da segunda, vai dar certo da terceira, mas não desiste de fugir do teu quarto e da tua zona de conforto. Você nasceu pra todo mundo, pra viver todos os prazeres que o mundo pode te dar e que você pode escolher. Tá bom? Não deixe com que o quarto de Jack te reduza a pequenos prazeres que você acha que já são o máximo, pra você não são. Você tem um mundo pra conquistar. Não se contente com o quarto. Tá bom? Vai amagrecer, gente! Vai amagrecer, ó. Curta o canal, compartilha esse vídeo, entendeu? Deixe seus comentários. Compartilha, me ajuda. E vai amagrecer a gente estar junto pra fugir desse cativeiro junto, pra fugir desse quarto de Jack junto, pra sair das zonas de conforto junto. Vai amagrecer, gente! E vai amagrecer, gente! E vai amagrecer, gente!